Oi meninas, bom dia, tudo bom com vocês? Oi meninos também que estão me acompanhando aqui no canal Eu vou fazer um reconhecimento aqui diário, na verdade eu já passei aqui nesse pedacinho aqui que eu vou levar vocês agora Que eu fui no supermercado já comprar umas coisinhas, são quatro e meia da tarde agora O local que eu ia aqui era gratuito, era até as três horas só, então não vai dar pra ir Então eu vou fazer uma visita aqui nesse centro que já passei num lugar maravilhoso ali Já vou filmar pra vocês e depois vou tomar um banho pra refrescar um pouco Porque tá muito quente, acho que tá mais quente do que Sevilha, viu? Então já falei, né, que Córdoba é um patrimônio da humanidade E olha, meu amor de Deus, como é bonita a Espanha também, viu gente? A Portugal é maravilhosa, mas Espanha também não fica atrás não, viu? Que local, que país fantástico, viu? E também fui muito bem recebida, até agora tenho sido bem recebida, mas não se compara aos sevilhanos, né? Sevilha ficou no meu coração, né gente? Sevilha é Sevilha, né? Mas aqui também não fica atrás não, eu vou agora fazer um tour aqui pra vocês E na medida que eu conseguir descobrir o que são as coisas, eu vou falando, tá legal? Vocês vão ver que fantástico que é aqui o centro, onde eu tô bem no centro histórico mesmo Então vai dar pra fazer tudo a pé Eu perguntei pro... peraí, vai passar um caminhão aqui, peraí gente Bom, eu ia filmar essa igreja aqui, mas o caminhão fez o favor de parar bem na frente da igreja, né? Lógico! Imagina se eles iam deixar o filmar já, sair tudo certinho, do jeito que eu planejo Não tem como, né? Não tem como Sempre dá alguma coisa que não dá certo, você planejar o negócio e não sai do jeito que você planeja Impressionante! Ou o cachorro que late, ou o moto que passa, ou o caminhão que parou bem na frente da igreja Que eu ia filmar, tava falando pra vocês, mas não tem importância Eu vou filmar aqui, daí na volta eu filmo ali perto de casa, onde que eu tô Então eu tava falando que aqui é maravilhoso também, que fui muito bem recebida, assim como fui em Sevilha também E que Espanha é lindíssima, e agora eu vou mostrar então aqui o centro histórico Que é onde eu tô, perto de onde eu tô estacionada, eu ia falar, tô com o caminhão na cabeça Perto de onde eu tô hospedada, e vocês vão ver que coisa mais linda Então bora lá conhecer um pouquinho aqui de Córdoba, que é a minha primeira tarde, na verdade E amanhã eu vou sair bem cedinho, que eu quero ver se eu faço bastante coisa Porque como aqui é o centro, dá pra fazer tudo a pé Então bora lá que eu vou filmar pra vocês Aquela igreja lá que eu ia filmar, que o caminhão fez o favor de parar bem na frente Na hora que eu tava falando Então agora, olha eles tem, a gente já percebi que tem na Sevilha, tinha isso daqui também Acho que é pra fazer sombra, gente, porque o sol aqui é pra rachar o coco, viu? Olha aqui, vamos ver depois o que é aquilo ali, ó Mas primeiro eu quero ir ali, mostrar pra vocês o centro, que vocês vão ver que espetáculo Aqui é o Conservatório Superior de Música Olha que lindo Ai, será que pode entrar lá? Vamos dar uma entradinha aqui na puerta Gente, eu tô me engasgando com esse espanhol, esse portunhol meu aqui, que eu vou falar pra vocês, viu? Não tô me acertando, viu? Acesso ao auditório Não pode entrar, não Não pode Vamos lá para o outro Aí a... Judita, não sei se é Judita ou se é Ruth o nome da mocinha Ela tava me falando que é... Ai, que graça, gente Olha essa loja aqui, a Ale Hop tem lá em Sevilha, bastante também a da vaquinha Lindo, lindo Ai, tava falando, acho que era negócio da... De ser patrimônio da humanidade Nem sei mais o que eu tava falando, viu, gente? Quero falar tudo e ao mesmo tempo não vem tudo que eu tenho que falar Ai, daí eu embolo no meio de campo a minha cabeça Ai... Ai, eu tava lá em Sevilha, eu falei, ah, vou voltar pra onde agora, né? Vou voltar pra Portugal, pra onde que eu vou Ai, eu falei, não, quero conhecer Córdoba Porque falaram muito bem da mesquita, que diz que é lindíssima também Olha que bonito, gente Então eu queria vir pra cá pra conhecer E depois eu fiquei sabendo, então, que Córdoba, ela é patrimônio da humanidade Legal, né, gente? Então por aí vocês já tem uma ideia do que que é esta cidade, né? Desligar aqui um pouquinho, vou ligar mais lá na praça, tá? Teatro Gongora Como eu tô bem no centro também, gente, olha Tem bastante restaurante que dá pra gente também comer Na verdade eu acabei comprando uns pratinhos prontos pra fazer a tarde A hora que eu chego, vou fazer assim, eu saio bem cedinho, tomo um café de manhã Aí passo durante o dia, se eu não sentir fome, eu volto e janto lá pelas 5 horas da tarde Faço um almojanta Daí já fica tudo mais... Mais fácil Eu aqui filmando e falando sozinha Pra variar, o povo me olha, né? Que não sabe com quem é que eu estou falando Ai, gente, chegamos na praça Olha isto! Eu vou filmar pra vocês, peraí, tá? Vamos dar um panorama 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 Vamos dar um panorama geral aqui Ali, olha Supermercado bem pertinho de onde eu tô hospedada Aí falei com o taxista se ele achava que compensava comprar o ônibus turístico Ele falou que não compensava porque eu tô hospedada aqui no centro histórico E dá pra fazer tudo à pele Ele falou que o ônibus vai dar uma volta mais ou menos por aqui mesmo E que não compensava eu Olha isso, gente, que lindo Que não compensava então eu comprar o ônibus turístico, sabe? Isso daqui que eu quero mostrar pra vocês mais de perto Peraí, gente Olha este edifício, gente Que coisa espetacular O que que é lá? Edifício La Unión La Unión El Fénix Español Olha que lindo, gente Gente, a hora que eu cheguei aqui nessa praça Fiquei encantada Aí tem esse cavaleiro aqui no meio Que eu não vi o que que é Essas aguinhas aqui que dá vontade de ir lá se molhar Fala a verdade, gente Não é maravilhoso esse mundo? Não é espetacular esse mundo? Não sei nem pra onde que eu... Olha isso, gente Olha isso Vou mostrar pra vocês de perto Que coisa mais maravilhosa Fiz uma prancha no meu cabelo ontem Falei, vou com o cabelo lisinho, né? Passei o restinho da minha progressiva que eu tinha lá Pra dar uma lisada no cabelo Doce ilusão Já crê que lecou tudo Porque suei, né? Então tô toda suada Toda molhada Olha isso, gente O que que é isso? Que maravilhoso Lugarzinho pra sentar Se você quiser aqui Dá uma olhada na... Olha, essa Plaza de las Tendilhas Chama esta... Plaza de las Tendilhas Chama aqui esta praça Onde tem esses edifícios fantásticos aqui, então Que eu trouxe aqui Meu primeiro passeio com vocês aqui em Córdoba Olha, gente Vou fazer então 360 graus aqui Porque aqui tá sombra Daí vai dar pra pegar A imagem bem legal De toda a praça aqui Aquele prédio bonito ali, né? Tava olhando ali agora No termômetro Tá marcando 36 graus Vou pegar essa rua aqui Pra ver onde que vai dar, tá? Dar uma caminhada Eu queria, não sei se vou pra lá Se vou pra cá Vou pra cá E eu tava vendo agora No termômetro ali Tá marcando 36 graus Mas a sensação térmica Que tá Pelo menos aqui no... Que tá aqui no sol Acho que sensação de 50, viu? Meu pai do céu Que calor Mas que cidade linda E ela tava falando pra mim Que é bem tranquila Aqui também acho que tem bem menos Tem bem menos É... Habitantes, né? Não vi quantos habitantes tem aqui Gente, falei com o senhor agora Ele falou que aqui em Córdoba A capital mesmo da... Da província Tem 300 mil habitantes Aproximadamente Então quer dizer Bem menor mesmo do que... Do que... Sevilha, né? Mas não deixa de... Não tem menos beleza Do que Sevilha, viu? Isso... Apesar de ser menor Não... Não está deixando a desejar, não É fantástica também, viu, gente? Puder vir Venha Porque você vai se apaixonar Ai, gente, olha Eu devia... Não devia ter feito farmácia, viu? Eu devia ter feito turismo Acho que eu tenho mais a ver com turismo Do que com... Com farmácia, viu? Aliás, eu não tenho nada a ver com farmacêutica, viu? Eu fiz por causa dos cosméticos Porque eu gostava bastante Aliás, eu nem fiz por causa dos cosméticos Eu fiz porque eu estava numa fase da minha vida Que eu precisava fazer alguma coisa E não tinha o curso que eu queria Na faculdade da cidade que eu... Que eu ia morar Que eu queria fazer psicologia, na verdade, né? Mas aí não tinha psicologia Na época eu tinha aberto o curso de farmácia Daí eu falei, ah, minha irmã me empurrou Me empurrou Rua abaixo Lá, vai fazer alguma coisa E aí acabei fazendo o curso de farmácia Mas não porque seja minha paixão Não porque fosse minha paixão Mas porque realmente Eu precisava emocionalmente fazer alguma coisa E aí eu acabei fazendo farmácia Mas, assim, dentro de mim Até hoje O que fica seria Psicanálise Que eu gosto demais de psicanálise Se quiser de psicanálise Não ser faculdade Ela ser um curso azara Ela ser um curso De formação Um curso técnico, né? Na verdade Que é um curso mais curto Psicologia sempre foi a minha primeira opção E eu acabei não fazendo E hoje Eu acho que se eu fosse fazer hoje Eu não faria nem psicologia Porque hoje eu acho que a minha mente Tá mais pra turismo mesmo E alguma coisa relacionada com turismo Porque De preferência alguma coisa que viaje, né? Porque só ficar turismo também Num local parado Já não seria mais o meu caso também E eu não sei qual curso Que seria o ideal pra eu fazer Como eu não quero mesmo mais estudar Eu vou viajar Eu vou eu fazer o turismo, né? Olha, gente Que coisa mais maravilhosa Gente Gente, que cidade linda Olá, minha senhorinha A senhora está lendo o quê? Córdoba O que a senhora está lendo aí? Vamos fazer uma foto com a senhora? Gente, que lindo E eu vi também Que tem bastante muçulmano aqui Sabe, gente? Já vi assim bastante árabe Acho que são árabes, né? Aquelas moças que vestem aquela roupa Assim que colocam o lenço na cabeça Olha isso Gente do céu A gente não sabe nem pra onde que vai De tão bonita a cidade Gas Mas lojona também, viu? Eu vi que tem tudo aqui também Tem C&A Tem Burger King Tem aguinha pra beber Olha lá Bicicleta Bicicleta não, né? Não é que nem de Sevilha Ai, gente do céu Não sei nem o que eu falo pra vocês, viu? O que a gente vai falar, né? De estar num lugar desse Eu não sei Muito obrigada, vida O motorista do ônibus De Sevilha pra cá Ele foi meio Não foi grosseiro, né? Mas também não foi simpático Não vou mentir, né? Falar que não existe também Um por cento das pessoas Que são São meio chatisca, né? Mas Eu vim pensando Falei É bom que aconteça Não cem por cento De coisas boas Na vida da gente Porque A gente tem que cair na A gente tem que Ter a ciência De que Tudo que é ruim Passa E tudo que é bom Também passa E tanto é que tem uma mosca Sentando na minha orelha Que é essa chata Então tudo que é ruim Tudo que é ruim Passa Então a gente tem que Estar sempre em mente Tudo que é ruim Vai passar Mas também Tudo que é bom Também vai passar Então por isso Que eu também não me apego As pessoas falam Ah, fique então aí Em Sevilha Fique mais um tempo Não, a gente tem que aprender A gente tem que aprender A desapegar Tanto do bom Quanto do ruim Então tem que se desapegar Porque tudo na vida passa Tudo é passageiro A gente tem que viver Com intensidade O momento E com gratidão Com gratidão Tudo que vier Então eu sou muito grata Também Aquele motorista Que não foi Tão simpático Comigo Para ver que eu não sou Uma pessoa também 100% especial Eu sou uma pessoa Abençoada Mas eu não sou especial Então vai acontecer Coisas que não são Tão boas Comigo também Então isso Então tudo Você veja que Tudo que é bom Que vem também Para enaltecer E que tudo Que não é tão bom Vem para nos alertar De que a realidade Também Tudo passa Tudo passa Tanto bom Quanto ruim Inclusive a vida A vida Aqui na terra Vai passar Então a gente tem que Estar sempre ciente Disso E viver sempre Um dia de cada vez Porque a gente não sabe O dia de amanhã O que vai ser Eu sei na verdade Que amanhã é quinta-feira Então eu sei O dia de amanhã Brincadeira É eu sei o dia de amanhã Que é quinta-feira Mas não sei o que vai acontecer Eu espero que coisas boas Olha as pracinhas Para sentar Ai ai Mas eu sou muito grata E outra coisa Também que eu aprendi Que a gente tem que olhar Para o lado bom Não que eu não veja O lado ruim Que eu não fique puta na cara Porque muitas vezes A pessoa fala Você tem que relevar Não é assim A gente é humano E a gente tem sangue na veia Entendeu? Então você tem que ficar Com raiva Porque senão Você seria um Sei lá o que Barata Barata que não tem sangue E a partir do momento Que você tem sangue na veia Você tem Você fica irritada mesmo Então tem pessoas Que me irritam Sim Tem pessoas Que me fazem mal Sim Mas eu prefiro olhar Para as coisas boas Elas acabam me irritando Mas isso passa Também passa Olha isso gente Tudo passa Tudo passa Até a uva passa Vamos ver Vamos ver o que é Para cá Bom eu vou desligar Um pouquinho Vou ver o que tem Lá para frente Gente eu estou Simplesmente Escorrendo Olha uma pombinha Folgadinha Na mesinha Mas olha só Olha dona pombinha Pode ficar Não tem que se atrapalhar não Olha gente que delícia Mesmo se não dá vontade De entrar nisso Com esse calorão Olha lá Aircourt inglês Aqui tem Aircourt inglês Também gente Aqui é a avenida Do ônibus Que a moça falou Para mim Que pega os ônibus Para ir lá No sítio arqueológico Lá que eu vou amanhã Eu vou depois Agora Mais tarde Eu vou Para casa E vou Fazer a programação Dos meus dois dias De amanhã Sabe Porque agora Como eu tenho Dias contados Eu não posso Ficar marcando Toca né Aí o ônibus Gente turístico Também É 19 euros E fazer Para fazer O que eu vou fazer A pé Porque ele falou Que não compensa E compensa Então Ai vamos ver lá O que que é Que compensa Fazer a pé E onde tem Que de ônibus Eu preciso pegar Esse ônibus verde Aqui ó Depois vejo direitinho Qual o ônibus Que pega E vou Vou ver Os horários Tudo direitinho E venho para pegar Para ir lá No sítio arqueológico Lá Vou filmar Mais um pouquinho Aqui Quero ver se eu passo Lá na frente Daquela igreja E aquele outro edifício Que eu não sei O que é Também quero passar lá Depois vou Para casa E vou tomar um banho Tirar Esse suor Do corpo Aqui Já descarregar Esse celular Aqui Que já está Com a bateria Dele meio Descarregada Também Descarregar O celular Não descarregar Os filmes No computador Meu computador Também está Lotado Já Ele tem Três discos E o disco C Que é o disco Dos programas Já está no vermelho Não sei o que Vou ter que fazer Se vou ter que Formatar Ele O problema é que Se formatar Perde tudo O que tem dentro Mas também Tem um computador Que não dá para fazer Nada Não adianta Porque ele já está Esquentando Já na hora de usar Então Carregado Que ele está Eu vou ter que chegar Em Portugal E ver Ai vamos Olha Mudei de ideia Gente Não vou lá Não Que lá Acho que é Só uma pracinha Eu quero vir aqui Essa rua Aqui Eu vou entrando Depois não consigo voltar mais Depois fico me perdida Aqui Ai gente do céu Eu estou com fome também Na verdade Hoje eu não almocei Porque eu saí Do apartamento Lá Onze horas Na verdade Desci com a mala Porque como a mala É pesada Eu vou ter que descer Umas dez horas Com a mala Depois eu encontrei Um mocinho No corredo Nas escadas Graças a Deus Ele desceu Com a mala Para mim Daí chamei o Uber O Uber demorou Para caramba Para chegar lá Daí eu cheguei No Eu cheguei Demorou para caramba Dez minutos Aqui não A gente está acostumado A Curitiba Que chega tão rápido Também lá tem bastante Uber E O que eu ia falar mesmo Ah é Daí fui Eu fui Onze horas Para Onze horas Eu desci Chamei o Uber Aí eu fui Para a rodoviária Cheguei lá Já era onze e meia Daí eu comi um lanchinho Lá em casa Antes de sair E acabei não almoçando Então estou morrendo De fome agora Só tomei Uma refrigerante Um sanduichinho De pão francês Pão francês Não De pão Como que chama Pão Pão de forma Fiz um lanchinho De pão de forma E só Estou com isso Já são quase Cinco horas da tarde Então estou morrendo De fome Então vou chegar lá Vou tomar um banhão Que eu já fiz lá O vlog para vocês Então do apartamento Então já posso bagunçar ele Eu posso desfazer as malas Na verdade eu não posso Nem desfazer as malas Se eu desfizer as malas Daqui dois dias Eu vou ter que fazer de novo Então Eu não vou desfazer Eu vou tirar só Mais o que eu vou usar mesmo E também aqui Nesse apartamento Que eu estou Não tem Máquina de lavar Então vou ter que usar Essa calça aqui Que eu estou suada Deixar ela Vou ter que usar ela Fedendo mesmo Porque eu só tenho ela E tenho mais Ano a jubilar El corazón de Cristo Dioceses de Córdoba Eu vou ter que Ficar com roupa fedida Né gente Fazer o que E aí eu vou chegar lá Quando eu chegar Na outra cidade Que eu não vou contar Para vocês onde que é Né Porque é surprise Quando eu chegar Na outra cidade Eu já chego Lavando a roupa Né Para poder usar lá Vamos ver o que que é aqui Peraí Gente Umas lojas cheirosas Você passa na frente Assim Sai aquele cheiro De dentro da loja De perfume Tudo cheiroso Aqui gente Ali onde eu estou hospedada Também abri Assim a porta A hora que eu entrei Aquele cheiro De perfume Sabe Nossa Maravilhoso E aqui Esse centro Aqui onde você vai Cheiro maravilhoso De perfume Tá Agora eu vou virar Aqui Como quem vai Para casa Eu quero passar Lá naquela outra Igreja Não sei o que é Aquele muro grande Que eu vi lá Quero ver o que que é lá Olha É essa rua Aqui que eu queria Que eu queria Entrar Essa rua Aqui que eu queria Entrar Para ver o que Que é aquilo ali Ó Vou ver o que que é Estou até com dor De estômago De fome Já gente Mas eu quero ir lá ver A vontade de ver É maior do que a fome Mas que um ginásio Aqui academia Ó Tá um colégio Então vamos voltar Né E agora eu vou tentar Filmar aquela igreja Lá perto de casa Que eu não consegui Porque tinha o Caminhão lá Parou na frente Né E aí vou finalizar Esse vlog de hoje Porque realmente Eu tô com muita fome Viu Eu tenho que ir pra casa Comer Pelo amor de Deus Eu não quero comer Na rua Sabe E eu quero ir lá Porque lá já tomo um banho Já abro meu vinho Já dou uma relaxada Ligo aquele arzinho Condicionado lá E daí mais tarde De noite Se eu resolver sair Já tô mais descansada Pelo menos Apesar de eu não gostar Muito de sair de noite Mas aqui Acho que talvez Seja até necessário Pelo fato De ter poucos dias Né Bom Agora o caminhão Não tá parado Vamos ver Filmar um pouquinho Que é legal Que tem bastante Mesinhas aqui Se você quiser tomar um Opa Se você quiser tomar um sorvete Sentadinho aqui Compre um sorvetinho Senta ali Não te chamas Daqui eu vou ver o nome Dessa igreja Aqui Peraí Anjo de Sarravedra Será que não quero Aqui o nome mesmo É Carmelitas Descalças Acho que é Essa igreja aqui Das Carmelitas Descalças Bom Eu ia na verdade Finalizar o vlog Agora com vocês E entrar aqui Na rua de casa E finalizar Mas Eu estou vendo Aqui pra cá Também É bonito Entendeu Então eu vou dar Mais uma descidinha Aqui Que também Que é uma flecha Mais pra São Sebastião Não é verdade Então eu vou descer Aqui Vou fazer mais Essa ruinha Aqui Pra conhecer também Depois eu subo De novo As mesinhas Tem bastante Barzinho Olha que graça Gente A ruinha Bem fininha Tem bastante Barzinhos Assim com mesinha Pra fora Pra happy hour Também esse calorão Que é né Olha que graça Essa ruinha E tem umas ruinhas Que elas são Sem fim Sabe Ela termina Numa casa Olha lá Olha que legal Gente Olha que lindo Isso gente Sabe o que Que me lembra Essas Essas casas Assim gente Olha Me lembra Ah não tenho Senhora Me lembra Sabe o que Me lembra Os filmes Do Zorro Só que o Zorro Acho que era no México Não era na Espanha Mesmo Mas essas casas Me remetem Aos filmes Do Zorro Olha isso Que lindo Escuela Superior É um professor de arte Dramático Nossa Uma senhor Uma senhorinha Velhinha Uma boelinha Na boela Pedindo moedinha Tadinha Vou dar né Não vou aguentar Não dar nada Pra mulher Eu não gosto De dar esmola Sabe gente Eu acho que Quando você Quando você Dá uma esmola Pra pessoa Você reafirma Na mente dela Que ela não merece Mais do que isso Então Eu não Eu não dou Esmola Geralmente Eu falo não E mesmo que eu tenha Eu não gosto De dar Sabe Mas ali Dei uma dozinha Porque velhinha Tadinha Se bem que Às vezes A gente acha Coitadinha Vai ver que Tem mais dinheiro Que a gente Acaba acostumando Pedir Então gente Lá Lá é a mesquita Nós vamos amanhã Então Porque agora Já é tarde Que nem o mocinho Falou Que já está até fechado E E eu vou tomar Um banho agora Tomar um binosito E vou relaxar Gente Não aguentei Acabei dando Moedinha Pra senhorinha Tadinha Gente Que tem essa mulher Uns 80 anos 90 Sentadinha Na calçada Pedindo Pedindo moedinha Bom gente Então é isso O vlog de hoje Foi esse Aqui Vai dar um tour Aqui No centro Aqui de Córdoba Perto de onde Eu estou hospedada Se vocês gostaram Então do vídeo Não esquece De deixar um like Aqui pra fortalecer O canal Se inscrever Se não é inscrito ainda E eu aguardo vocês Aí no próximo vídeo Ainda que Em gramada Nem sei onde eu estou E eu aguardo vocês Aí mais vídeos Ainda que em Córdoba Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 a tarea mire, vamos a ver aqui ajustes pode selecionar